Quantas vezes na nossa vida nós nos lamentamos de que nos faltou paciência. Paciência é a arte de padecer. De padecer com dignidade, eu diria, com grandeza de coração. Os pagãos prezavam muito essa virtude, que é uma virtude humana. Isto é uma virtude importante na formação humana das pessoas, na formação do caráter, da personalidade, da virtude. A pessoa que fica desarvorada diante do sofrimento, que perde o controle, que perde a alegria, que vai se agoniando, que vai por impaciências, é uma pessoa fraca. Para os pagãos, a paciência algumas vezes era vivida por orgulho. Por exemplo, os estoicos, os filósofos estoicos, o orgulho de dizer, diante do sofrimento, diante das misérias da vida, eu não me abalo. Eu orgulho. Nada me abala. Eu estou por cima destas coisas. Outros pagãos, e hoje em dia, em países pagãos, onde ainda não chegou a mensagem evangélica, há pessoas que vivem muito bem a virtude humana da paciência, por amor. Quantas pessoas, por amor à família, não passam por penas de todo tipo, enfrentam dificuldades de todo tipo, por amor à família, por amor à esposa, ao marido, aos pais, por amor à pátria. Agora, a mais bonita de todas as paciências é aquela paciência que é vivida por um cristão, com fé em Deus, com esperança em Deus, com amor a Deus, por amor a Deus. O cristão sabe padecer com esperança. Verei que se cumpre aquilo que diz São Paulo aos romanos. Tem as coisas que parecem horríveis, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que a grande força da paciência são as três virtudes teologais. Fé, esperança, caridade, amor. Exemplos maravilhosos de paciência foram os grandes santos, especialmente os que sofreram o martírio. Eu recordava, não faz muito tempo, de ter lido mártires do norte da África, vítimas do exército islâmico que foram fotografados pelos próprios assassinos, quando os punham de joelhos numa praia, um atrás do outro. Eram cristãos de rito oriental egípcios, da igreja Copta. E os degolaram na praia, porque eram infiéis para o islâmico radical, furioso, fanático. E, por leitura labial, todos morriam com o nome de Jesus nos lábios. Jesus, Jesus, Jesus. E, quando fizeram uma entrevista com a mãe de, a mãe de um deles, pelo menos, lhe perguntavam como ela reagiu. Ela deu uma resposta serena que também era de cair de costas. Ela morreu por Deus, por Jesus. Ele está no céu. Ela via aquele sofrimento com fé, com esperança e com amor. Por isso, não era um sofrimento que desesperava, desengonçava uma vida, uma alma. Não. Era um sofrimento que fazia sofrer. Era sofrimento, sofrimento mesmo. Mas, com paz. Eu vou fazer uma entrevista com a mãe de, a mãe de um deles. Eu vou fazer uma entrevista com a mãe de,